22 horas e 30 minutos desta terça-feira, a Polícia Civil, a Delegacia de Repreensão a Entorpecente, no comando aqui na noite desta terça, Dr. Alain Murilo Torruel e Dr. Rodrigues, Dr. Ramires, apreenderam uma jovem que vinha do Rio Grande do Norte com toda essa droga que nós mostramos aí. A jovem disse que tinha 17 anos e disse que vinha pra cá, pra João Pessoa, pra vender essa droga aqui. A droga era dela. Os agentes vieram monitorando essa garota desde a rodoviária de Natal, acompanhando ela passo a passo até chegar aqui na rodoviária em João Pessoa. Um agente ao lado dela e o outro em outra cadeira dentro do ônibus. Ela desceu aqui, fez que ia embora, voltou, pegou a caixa com a maconha, conversou com o motorista e pediu o motorista pra deixá-la aqui na integração. A polícia não deu tempo pra ela fugir. Em cima do lance, pegou a caixa, pegou a jovem e chamou toda a imprensa. Trabalho competente e perfeito do Dr. Alain Murilo Torruel e também do Dr. Ramires, da Delegacia de Repressão Conditorpecente. Essa jovem que diz que tem 17 anos, diz que mora aqui em João Pessoa, é daqui de João Pessoa, vinha trazendo toda essa droga pra ser vendida aqui em nossa capital. Nós tivemos uma informação privilegiada e estávamos acompanhando durante todo o tempo do percurso do ônibus pra ver o melhor momento de flagrá-la. Ela tá vindo em Natal? Nós vamos investigar a procedência da droga. Inicialmente, tudo indica que essa droga vinha do Rio Grande do Norte. Ela tava sozinha? A gente tá, agora os agentes estão entrevistando-a, né? Nós vamos saber, vamos buscar informações sobre a procedência da droga, de quem era a droga, né? Pra quem ela tava trabalhando, quanto ela recebeu por isso, quantos tabletes foram trazidos, que tipo de droga ela trouxe e tudo mais. Vai entregar pra quem? Sei não, não vou sei não. E agora, como você vende na tua vida por trás das grades? Oxe, então nem é, eu sou de menor, não tenho 17 anos. 17 anos? Tem algum documento aí? Tenho, não. Então tu és de menor. Eu sou de menor, não, tenho 17 anos. Mas aí, cadê o documento? Como é que tu conseguiu de menor viajar sozinha pra cá? Oxe, eu fui de carro. E vinha de ônibus? E vim de ônibus. Como é que de menor viaja sozinha? Ih, gente, viajando com minhas pernas, mano. Mas tu mora onde mesmo? Oxe, não quero saber. Você mora onde em Natal mesmo, né? Não, eu moro aqui. Vem de uma pessoa? Pra quem é essa maconha? É, vem de uma pessoa. É minha, homem, é minha, tudinho ali é meu. Então comprou a quem? Comprou a quem? Oxe, não interessa. Ia vender a quem? Eu também não interessa. Você tá nervosa? Embalação das pernas. Você sabe que agora a casa que é pra você, né? De rocha. Aí o geral. Oxe, gente, nenhuma não. Nunca trouxe antes, não? Daqui pra amanhã, daqui o meio, mas eu sou solta de novo. Aí vai fazer de novo? Vai, pois. A CIDADE NO BRASIL Está garantida a materialidade do produto. Agora a gente vai atrás de todos os envolvidos. E eles não escapam. Para o caso de polícia, repórter Ilomara Uff.